Qual o nome do filme? Rapazola, alegre, chega numa nave espacial e fala não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso. Qual o nome do filme? Star War. Essa é maneira, essa é maneira, essa é interessante. Agora ele tem uma, essa é horrorosa. O cara queria dar um presente pra ele mesmo. Aí ele resolveu gastar 200 reais nisso. Qual o nome do filme? Com 200 me dê isso. Tem que dar o jogo aqui, não funciona. Desculpa, gente, se vocês quiserem ir pra outro site agora. Chega um dia que alguém vai estar de mau humor aqui dentro e acaba o programa que eu vou matar esse sujeito. Outra, outra, o pai espanhol. O pai espanhol não queria que a filha se bronzeasse antes do casamento. Por quê? Qual o nome do filme? Qual o nome do filme? O pai espanhol não queria que a filha se bronzeasse antes do casamento. Qual o nome do filme? Não sei. Casa Blanca. É um gênio. Esse é o nosso autor. São 14 anos que eu já escuto essas piadas engraçadíssimas de Mazumeli. Então meio que já me acostumei. Já nem dói mais.